Mas você deve ter história fantástica, vocês começaram o stand-up e devem ter feito um show ruim pra caramba, né? Nossa, a gente... A galera nem sabia o que era stand-up, né? Uma vez a gente estava numa pizzaria fazendo show. Isso foi bom porque a Marcela Léo que descolou isso e era... Eu tinha, como eu te falei, eu que produzi, então eu que tinha bancado de grana. Então, uma das maneiras de ganhar dinheiro foi fazer esse show pago numa pizzaria. Então, beleza, não sei o que, fiz a abertura. Quando eu falei, e agora com vocês, Rafinha Bastos, ninguém conhecia, ele subiu no palco, o cara que estava sentado, o palco era ali, né? Aqui. Ali. Então, o cara estava aqui olhando, falei, Rafinha Bastos, ele pegou a cadeira e virou e ficou de costas. Aquele barulho. Você imagina o Rafinha que tem um ego de dois metros e um. Nossa, foi desesperado. Então, assim, várias vezes. Evento corporativo. Uma vez eu levantei e falei, senhoras e senhores, com vocês, o elenco do Clube da Comunha. Comédia, as pessoas levantaram e foram jantar. Cagaram. Cagaram e mandaram. E aí que entra Márcio Ribeiro. Por quê? Porque, ah, não sei o quê, foi uma merda o Márcio Ribeiro. Porra, mas ganhamos 10 mil cada um. Como foi uma merda? Foi uma merda, porra. Eu já pago pensão, já vou ter dinheiro para pagar as pensão. Puta, que saudade essa época de evento de 10 pau. Meu Deus do céu. E o Márcio Ribeiro, outra história boa que estava com ele, a gente estava filmando, gravando o acampamento legal para a Record e aí na locação, a minha locação, que era tipo uma coisa assim, um castelo, uma coisa, uma casa, não sei o quê. E era uma boate, na verdade, que tinha essa decoração meio Halloween. E aí a gente gravava lá, o meu núcleo era lá, mas só que era onde tinha o restaurante. Então, o café da manhã de todo mundo era lá. E a gente estava assistindo e o Márcio Ribeiro falou, porra, como esse cara é grosso. O avião entrando no World Trade Center. O quê? A gente viu pelo jornal. Porra, o cara errou. O cara errou. Daí está beleza. Ninguém sabia que era terrorismo. É um piloto que errou. Nossa. Aí a gente continuou tomando o café da manhã e dali a porra, e rimos. É, porra, que merda. O que é esse cara aqui? Quem que está pilotando essa porra? Aí passou, acho que uma hora, meia hora. É, não sei. Acerta o outro, a outra torre. Acerta o outro. Daí, quando acertou o outro, o próprio Márcio Ribeiro falou, porra, esse negócio é sério. Daí que a gente viu que o negócio... Não, aquela foi uma coisa que... A gente estava em amparo. A gente falou, será que eu estava longe do microfone? Não, estava bom. Estava bom, né? Pelo menos para mim aqui estava bom. Vocês me lembraram com uma cara de cu dos dois. Não, estava bom. Aí é a cara dele mesmo, não tem como fazer. Mas eu lembro que a gente falou, porra, será que vai começar uma guerra, não sei o quê? Eu fiquei também nesse pique aí. Eu fiquei nesse pique. Daí eu falei para o Márcio, a gente já está velho. Quarentão, na época a gente tinha 40 anos de idade. Não vamos para o... E ele vai pegar a gente para levar para a guerra. A gente fez eventos... Imagina o Márcio Ribeiro, né? Está tirando os caras, tomando o cu. A gente fez um evento em Campo Grande, que era nós dois, com a Roseli Silva, que é uma puta de uma atriz, e a Isadora Ribeiro, que era a grande símbolo sexual. E que tinha trabalhado comigo no Mulheres de Areia, então a gente era amiguinho. Aí teve o evento, tinha um jantar e o contrato da Isadora, ela tinha que ir de mesa em mesa, dos convidados, como vocês estão, também servidos, não sei o quê, não sei o quê. E daí ela passou e falou, vou dormir, vou dormir, vou terminar, vou dormir. Tipo, não vou ficar aqui, não espera. Aí fiquei eu e o Márcio Ribeiro e sentaram dois caras com um chapelão, não sei o quê, começam a conversar, porque a nossa fazenda, nós temos a fazenda, viemos... Era um agro, era uma coisa, o evento era meio agro, não sei o quê. E vocês são de onde? São Paulo, Rio, nós somos de São Paulo, não sei o quê. Aí eles falaram, então não se preocupem, nós vamos levar vocês dois, e a gente leva vocês no meu avião, não sei o quê, não sei o quê. Mas na hora o cara, acho que o cara fez assim, o Márcio Ribeiro falou, porra, vai sobrar um cu. Eu falei, não vai ser o meu. Não conta com o meu. Acho que ele sacou o que os caras queriam, vamos comer essas bichadéias. Márcio, eu sempre lembro ele no restaurante, lá em Campinas, demora para chegar a comida, e ele fala, ele chama o garçom, porra, escuta aí, porra, você já trabalhava aqui quando eu pedi meu prato? É, uma vez eu ouvi ele falando também, eu até adotei essa que era, o cara falou, você já foi atendido? Eu falei, puta, não lembro, mas se você puder me chamar um médico... Ele falava coisas maravilhosas. E para mim, o clássico dele, eu nunca vi de frente essa piada, porque eu sempre estava no... Na coxia. Na coxia. E ele falou, porra, eu te comi uma gorda, bicho. Pareceu que eu estava empurrando uma cômoda, uma cômoda. O Márcio hoje estaria fudido, né? Total.